Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês sobre a água oriental. Quem aqui já ouviu falar? A água oriental é um produto de beleza multiuso com tecnologia desenvolvida e patenteada na Coreia do Sul. E ela é obtida a partir da eletrolização da água, do sal e do ácido hipocloroso que é produzido naturalmente pelos glóbulos brancos que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. A água oriental tem ação dermorrestauradora e promove uma sensação na pele de refrescância e maciez. Ela higieniza, hidrata, refresca e possui efeito calmante além de proteger a pele contra as agressões externas. O produto possui fórmula 100% natural, é hipoalergênico e também não é testado em animais. E o modo de uso do produto também é bem simples, né? Basta borrifar na região desejada e deixar agir por pelo menos 30 segundos. A marca indica o uso 3 vezes ao dia, tá? No mínimo de 2 a 3 vezes ao dia na região a ser tratada. E esse produtinho é tão incrível, gente, que eu sei que vocês vão ficar chocadas com a infinidade de usos que vocês podem dar para a sua água oriental. Vem que eu te conto agora. Número 1, pós-laser terapia. Esse produto pode ser usado, tá? Após procedimentos estéticos com o objetivo de acalmar e também restaurar a pele e reduzir os radicais livres. Número 2, pós-sol. A água oriental, ela ajuda a reduzir a vermelhidão da pele, né? Além de ajudar também a manter o bronzeado e refrescar imediatamente. Dá aquela sensação de refrescância após o sol. Número 3, pós-barba. Os homens também podem usar a água oriental, tá? Pois ela ajuda a restaurar a pele cortada e também elimina as irritações. Quando os homens fazem a barba, né? Geralmente eles sofrem microcortes na pele. Então a água oriental, ela vai fazer esse papel, né? De ajudar a restaurar esses cortes e diminuir também a irritação da pele após o barbear. Número 4, pós-depilação. Você pode e deve usar a sua água oriental, tá? Após fazer depilação, porque ela também restaura e acalma a pele. Além de reduzir a vermelhidão e também a irritação. Então esse produtinho aqui é ótimo pra você que acabou de fazer a sua depilação. Seja com gilete, seja com cera. Ela vai ajudar a reduzir essa irritação, né? Aquela pele que fica bem vermelhinha e sensível em pouco tempo. Número 5, irritações diversas. A água oriental, ela também ajuda, né? A acalmar essas irritações como aquelas que a gente sofre no couro cabeludo. Depois de procedimentos químicos. Então pra você que faz progressiva, que faz alisamento ou faz algum tipo de procedimento químico. Que às vezes pega no couro cabeludo, às vezes deixa o couro mais sensível, né? Vermelhinho, com aquelas casquinhas. Então você borrifa, pode borrifar. A sua água oriental tá no cabelo e no couro cabeludo. Porque ele ajuda a tratar não só o couro, mas também o fio. Então bem legal, né? Número 6, picadas de inseto. A água oriental, ela também pode ser utilizada pra esses casos, tá? Se você sofreu uma picada de inseto e a região tá irritada e principalmente coçando. É só você borrifar, deixar agir ali pelo menos 30 segundos. Que ela já vai ajudar a reduzir esse incômodo causado pela picada. Número 7, lesões de atletas. Pra quem faz atividades intensas, tá? Principalmente os atletas que sofrem com sangue pisado, com escoriações na pele. Você pode utilizar a água oriental também nesses casos. Porque ela vai ajudar a desinflamar a região, né? E também reduzir aquele incômodo aí causado por essa agressão à pele. Número 8, assaduras. Esse produtinho, ele é ótimo pra usar em situações em que a pele fica ali assada. Com aquela vermelhidão, região sensível. Não só de bebês, mas como de adultos também. Então tá pra você que fez aquela caminhada longa, né? Que ficou com aquela assadura ali durante o exercício. Ou de caminhar no calor. É muito comum também, né? Você pode borrifar ali na região que ele vai ajudar a tratar essa assadura. Número 9, cicatrização. Outro uso bem legal. E que vale muito a pena você ter a água oriental em casa, né? Que ela também ajuda no processo de cicatrização. Então se você sofreu algum corte, alguma ferida, alguma queimadura. Você pode usar a sua água, né? Pra ajudar a acelerar a cicatrização da pele. Essa semana a gente fez inclusive um teste aqui em casa, né? Que a mão do meu marido, ela já tava ficando praticamente ferida aqui. Por causa da quantidade de vezes que a gente tem lavado a mão, né? E lavado a louça aqui em casa. Então dá aquela feridinha, aquela queimadura na pele. E a gente passou a usar a água oriental na região. E gente, é incrível como ela ajuda e trata muito rápido. A gente via passando algumas fumadinhas aqui. Mas a água oriental, assim, foi papum. Ajudou mesmo a restaurar a pele. E número 10, prevenir o envelhecimento precoce. Pra você que adora dicas pra pele, né? Dicas de rejuvenescimento, principalmente. A água oriental, gente, ela ajuda a reverter o envelhecimento da pele, né? Causada por fatores externos aí, como a poluição, né? O clima, o tempo, a ação do cigarro e também do sol. E além disso, ela também hidrata, tonifica e ajuda a controlar a oleosidade da pele. Aliás, ela é muito indicada pra quem tem a pele oleosa, assim como eu. Porque o sal e o ácido hipocloroso, né? Que eles têm na composição desse produto. Eles ajudam a reduzir a ação das glândulas sebáceas, né? Que são aquelas glândulas responsáveis pela produção de sebo da nossa pele. Que é justamente o que deixa a nossa pele oleosa. Então, se você usar esse produtinho aqui na sua pele com a pele oleosa. Ela vai ajudar a hidratar, né? E evitar aquele efeito rebote, né? Aquele aumento de oleosidade na pele. Então, ela vai ajudar a dar aquela controladinha ali no brilho da sua pele. E a embalagem de 120ml, tá? Da Água Oriental. Ela tá à venda no site da Ácora por R$35,00. Então, tem um ótimo custo-benefício. Pra quem ainda não conhece, a Ácora Brasil é a empresa que tá por trás, né? Da produção desse produto aqui, a Água Oriental. E eles têm produtos bem legais, mas bem legais mesmo no site deles. Que são produtos ecológicos que super valem a pena dar uma olhada. E eu já tô, inclusive, com uma listinha de desejos por aqui, né? De produtos que eu quero comprar no site deles. Porque eu realmente fiquei maravilhada com as opções que eles têm por lá, né? Principalmente de produtos de limpeza ecológicos que você pode fazer o uso só com água. Mas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Que isso ajuda bastante na divulgação. Compartilha também com a família, com os amigos. Pra quem você quer que conheça esse produtinho aqui, bem legal. Que é a Água Oriental, que eu expliquei pra vocês, né? Se inscrevam aqui também no canal, tá? Pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixem de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. É arroba da Iene Calmon, tá? Da Iene com é, que eu tô sempre contando novidade por lá. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.